Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem vindos a mais uma gameplay aqui no canal e é o seguinte, nessa nossa gameplay de hoje nós iremos jogar um pouquinho aqui de Destiny no Xbox One, então vamos definir um destino para nossa gameplay de hoje, vamos lá, maravilha, vamos fazer então a história heróica diária, aqui requer level 32, deixa eu achar aqui mais uma fraquinha, assalto heróico semanal requer level 26 e requer level 32, eu vou no level 26 porque a gente ganha 3 moedas estranhas que a gente pode comprar alguns itens lá no Shure no final de semana, então bora lá, inicializando então o nosso assalto heróico semanal. Bom, pelo jeito a gente vai sozinho mesmo, então deixa eu acionar aqui um veículo e bora chegar até o nosso ponto, cara, a gente vai ter que fazer essa nossa gameplay sozinho, cara, vai ser um pouquinho complicado, eu acredito, porque vai ter algumas horas que realmente uma ajuda seria essencial para que a gente conseguisse passar de alguns determinados pontos aqui no Destiny. Beleza, vamos chegar, vamos fazer uma limpeza aqui, já chegou um aliado ali do... nossa, cara, parece que eu vi que tinha... deixa eu sair daqui um pouquinho, tem um aliado chegando aí, olha só, um ou dois, opa, dois aliados chegando aí, muito bem, opa, agora sim, a gente vai conseguir fazer um bom game, hein, galera, agora a gente tá em 3, o jogo deu a oportunidade de colocar mais 2 jogadores aqui pra gente, então é só, olha lá, cara, lá na ponta, cara, ele tá... opa, não, cara, lá na ponta, ele tá com uma sniper, eu vou chegar nele lá, ah, cara, que sacanagem, agora que chegou os caras vão amolecer? Deixa eu chegar um pouquinho mais pro canto, eu sei que não vai ser muito 9 horas, mas vai ter que dar pra alguma coisa ali, bom, ah, não, 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 recua, recua que o cara da sniper lá tá feroz, mano, Olha, olha aqui, nós temos aqui, ó, guerreiros invisíveis, tem outro entrando, cadê o outro? Tinha outro aqui, olha ele aqui, cadê, cadê? Opa, sentinelas aqui no canto, deixa eu livrar essas sentinelas aqui do caminho Pra que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga finalizar a fase Pronto, e vai nele Maravilha E mais um escravo ali no canto, escravo, escravo é... Você moscou, o escravo te leva Deixa eu ver um pouco mais pra cima ali o que nós temos Cavaleiro De monte Boa, tem que atirar sem medo e partir pra cima Porque se ficar esperando a tal da melhor hora, você não consegue fazer nada no game Opa, opa, virou um pouquinho pra lá Deixa eu ver aqui como é que vai sair, olha lá Mais um espacinho ali, um cavaleiro moscando e a gente só atirando nele Boa, esperando a oportunidade, cara, é a oportunidade que a gente precisa Opa, opa, ganhamos aí um aprimoramento de arma Dessa arma aqui que eu tô usando Ah, sai daí, sai do escudo, sai do escudo, coisa feia Quer jogar com escudo, rapaz Cada um fazendo a sua parte vai ficar muito mais fácil Pra poder matar ela Deixa eu ver um pouquinho pra cá Opa, olha lá, olha lá, olha lá Ah, cara, ó Serviu? Caiu bem ainda a granada ali, hein, cara Pensei que não ia cair, mas caiu bem Olha ali, opa, 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 opa Ah Cara, deixa eu ver se eles vão vir aqui me pegar Beleza Beleza, me salvaram ali, tranquilo Caramba, velho Os caras não tão conseguindo levar, mano Tem que ser na cabeça Tem que ser na cabeça, mano Boa Levou ali mais um Em cima Olha lá a bruxa A feiticeira é um saco, velho Puta merda De novo, mano Nossa, vinhera em dois, mano Que sacanagem Os caras vinhera em dois Eu vou guardar o resplendor Pra hora que For uma hora de necessidade Igual foi aquela hora ali Beleza Uma hora que Tipo, não tiver ninguém Aí eu vou lá e uso o resplendor Depois espero recarregar de novo Se não é completamente desnecessário A utilização do resplendor E eu salvar E utilizar pra uma nova vida Sendo que tem jogador Que pode ir lá e me salvar, né, mano Olha ali Tem escravo ali, hein Eu vi escravo ali Ó, escravo levou, ó Olha aí, tinha visto o escravo ali já Opa O negócio já começou a ficar meio frenético Começou a sair escravo pra todo lado Eu já sei que tem jogador caído ali na frente Mas não consigo chegar lá pra salvar ele, mano Isso que tá frenético Não sei se vai dar Se ele vai ter que esperar o time Ele vai ter que esperar, véi Infelizmente Vai desculpando aí, colega Mas você vai ter que esperar só um pouquinho Pra gente salvar Boa, salvou Nossa, cara Salvou, morreu, véi Nossa, deixa eu ver da onde tá vindo o tiro Ah, feiticeira safada, hein, mano Deixa eu ver se eu consigo levar ela daqui Não dá Não tem espaço Eu tenho Levaram ela Boa Nossa, cara É cavaleiro pra todo lado isso aqui, mano Eita porra Cadê? Tem que ficar atento aqui, hein, ó Aqui eu vou falar pra você Do mesmo jeito que veio escravo aquela hora pra explodir Pode clarear a qualquer momento aí também Uma boa oportunidade da gente finalizar o game Boa É isso aí, mano Os agentes de crota foram derrotados Muito bom, véi A colmeia não aceitará esta transgressão facilmente Mas você, guardião Deu a eles algo a temer Deu um salve aqui Cadê o outro humano? Cadê o outro humano? Pra me dar um salve Porque a gente vai finalizar Boa Vem pra cá, mano Sai da cota, mano Eita porra, cara Essa gameplay de Destiny Foi bem Foda, véi Essa aqui, vou te contar Foi meio complicadinha de se fazer E eu falo pra vocês Deixa eu ver Nós tivemos aí Nós tivemos aí duas Se eu não me engano Duas melhorias Tivemos três Três ali Teve um abandono Na partida Conseguimos pegar então As nossas três Moedas Deixa eu colocar aqui Deixa eu clicar aqui Em continuar Apenas Porque aí eu posso finalizar A nossa gameplay Beleza Bom, galera É o seguinte Nós jogamos então Ganhamos aí As nossas três Moedas estranhas Ganhamos um item Temos aqui Alguns aprimoramentos A fazer Deixa eu clicar aqui No setor de aprimoramentos Vamos ver Nós temos aqui então Mais um Olha aqui Deixa eu ver Controle Antimotin Baixas com esta arma Concedem danos extra Por um breve período de tempo Muito bem Bora habilitar Tá aí Mais um conteúdo habilitado Deixa eu ver ali O que nós conseguimos também Aqui na nossa Na nossa luvinha No caso A manopla que a gente tá É o seguinte Nós conseguimos habilitar Deixa eu ver aqui Aumenta a velocidade De recarga De fuzis De batedor Muito bem Já que é pra aumentar Alguma coisa Tá aí Habilitado também Que foram as duas Habilitações Que nós tivemos Depois nós pegamos Alguns itens Que depois a gente Vai ver se os itens Prestam ou não Pra que a gente Possa utilizar E carregar Aqui com a gente Beleza Bom galera É o seguinte Eu vou encerrando Por aqui A nossa partida Hoje E a nossa gameplay De Destiny Espero que você Tenha gostado Eu dei aí Praticamente Me desempenhei Aí pra que vocês Pudessem Aí se divertir Com o conteúdo Aqui apresentado Beleza Bom galerinha Lembrando a todos vocês Se vocês não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo Se gostou do conteúdo Não deixou seu like Deixa o seu like Aí Dá uma grande Assim você pode Dar uma grande força Pra gente Tá certo E se você gostou demais Do conteúdo aqui apresentado Compartilha aí Nas suas redes sociais Tá certo Bom galerinha Eu vou ficando por aqui Eu quero desejar Aquele grande forte abraço A todos E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau